Enquanto isso, no Jardim Real da Praia Grande, olha só como é que está o céu que nosso amigo Raul Russo gravou pra gente agora. Vai entender, né? Agora são 15 para as 9, para as 10 da manhã de segunda-feira, dia 10. Lá no Jardim Real, olha como é que estão as imagens. Olha o dia que incrível que está. Vai estar baixando a maré, está acalmando e muito sol, o céu limpinho, limpo, o céu bem melhor do que estava mais cedo ali na Tupi, como vocês puderam ver. É, vai entender, o clima está bem estranho, uma variação muito grande durante todo o período, né? Então muita coisa pode acontecer e eu vou tentar atualizá-los aí de como está o clima. Se você não me segue no Instagram, vai lá no Instagram que a gente sempre está colocando foto, bastante conteúdo também, tá ok? Dá o like aí e compartilha. Valeu! Valeu! Obrigado.